Olá, eu sou a Soraya Bogossian e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça, como você pode ver aí na imagem, é o tapete para o pé do vaso sanitário, que faz parte do jogo de banheiro de Natal. Aqui no canal a gente tem a aula 1, que é o porta papel higiênico, como você vê aí nessa imagem, a aula 2, que é o lacinho para aplicação, que a gente usou para aplicar em todas as peças, a aula 3, que é o tapete da pia, a aula 4, que é a capa do vaso sanitário e essa é a nossa quinta aula, o tapete para o pé do vaso. Os links estão todos aqui na descrição dessas aulas e também aqui em cima em sugeridos. Confira agora então toda a lista de materiais que iremos usar. Vamos usar os seguintes materiais, 2 novelos na cor branco e amarelo do fio Amigurumi, 3 novelos do barroco Max Color, brilho ouro, nas cores vermelho, amarelo, e o branco e o branco. E além dos fios a gente vai usar agulha soft número 3 para trabalharmos o fio Amigurumi, agulha barroco número 3,5 para trabalharmos o Max Color, tesoura, os pompons da Círculo de 3 centímetros cada, a cola pano que a gente vai usar para aplicar o nosso lacinho na peça e uma agulha de tapeçaria número 18. Os números das cores e a quantidade de produtos que a gente vai usar para a aula estão todos aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todos esses produtos você encontra na loja virtual armarinhosãojose.com.br, o link também está aqui na descrição. Com o fio Max Color, brilho ouro vermelho, vamos iniciar fazendo um cordão de correntes. Então, eu laço para colocar aqui na agulha e agora eu começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4 e vamos assim até formarmos 38 correntes. Fiz o meu cordão com 38 correntes, agora eu vou laçar, contar 1, 2, no terceiro vou trabalhar 1 ponto alto. Eu pego a argolinha aqui, ó, da frente, tá? E sigo em cada correntinha dessa 1 ponto alto. Até o final do cordão. Completei, fiz um total de 37 pontos altos. Agora, aqui eu tenho o último ponto alto, nesse mesmo espaço, ó, na última corrente, eu vou trabalhar aqui dentro. 6 pontos que fazem parte do meu canto, mais um da lateral. Ou seja, vou trabalhar 7 pontos aqui dentro. Então, eu já fiz 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. Contando com o último ponto alto aqui da lateral, temos aqui no total 8 pontos. Agora, a gente vai seguir em cada correntinha de base, ó, dessa argolinha aqui, deixamos de trabalhar, 1 ponto alto. E vamos assim até o final da carreira novamente. Cheguei no final da carreira, ó, naquela correntinha lá que eu subi, eu trabalhei o meu último ponto alto. Agora, eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Vira a peça para o avesso. Esse aqui já conta como o primeiro ponto, a correntinha, eu vou pro segundo. E vou trabalhar em cada ponto de base, 1 ponto alto, até a gente chegar lá no canto, naqueles 6 pontos que eu fiz no mesmo espaço. Trabalhei os 37 pontos altos da lateral. Agora, a gente chegou naquela parte dos 6 pontos. Eu vou trabalhar em cada pontinho, 2 pontos no mesmo lugar, ó, 1, 2. No próximo, mais 2. E vamos continuar assim até ficarmos com 12 pontos e 6 vezes, ou seja, 6 aumentos. Trabalhei os 12 pontos altos e os 6 aumentos. Agora, aqui na lateral, a gente vai ter novamente aqueles 37 pontos altos até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, fiquei com os 37 pontos altos. Aí, vou subir 3 correntes, vou virar a peça. O primeiro ponto eu vou pular, porque a corrente conta como um, e vou no segundo. Agora, a gente vai ter aqui 38 pontos altos nessa lateral. Então, é só seguir fazendo os pontos altos em cada ponto de base, até formar 38 pontos. Completei, ó, meus 38 pontos altos. Agora, eu tô aqui no ponto V. Então, o primeiro do pontinho V, eu trabalhei o meu ponto alto, e aqui eu tenho o segundo dele. Então, no segundo, eu vou trabalhar dois pontos no mesmo lugar, fazendo um aumento. No próximo, eu trabalho um ponto alto sozinho. No próximo, eu trabalho dois pontos no mesmo lugar, fazendo o meu segundo aumento. No próximo, um sozinho, e aí, no próximo, dois novamente no mesmo lugar. Ou seja, a gente vai ficar com seis aumentos, seis pontinhos Vs, e sempre um pontinho sozinho entre eles. A cada carreira, esse número vai aumentando de pontos sozinhos. Então, na próxima carreira, eu vou ter o V, dois sozinhos, e o V. Na próxima, o V, três sozinhos, e um V. E sempre a gente trabalha o V no último, no segundo pontinho aqui, ó, do aumento, não no primeiro. Aqui na lateral também. Então, a gente ficou com 37, 38, depois vai pra 39, 40, sempre vai aumentando um ponto também na lateral. Lembrando que, como são carreiras de ida e volta, sempre uma carreira vai ficar com um ponto a menos. Por exemplo, aqui eu tenho 38, aqui nesse lado eu vou ter 37. Aí, na próxima carreira, eu vou ter 38 aqui, e 38 aqui. E assim, a gente vai intercalando. No final, ela vai terminar com uma carreira com um pontinho a menos, tá? No total, a gente vai fazer nove carreiras. Eu já tenho uma, duas, três, faltam mais seis. Vou terminar e depois eu volto pra gente fazer a próxima parte. Voltei aqui pra uma correção. Eu falei que íamos fazer nove carreiras. Porém, eu tô na oitava carreira, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, eu voltei porque a nona carreira a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu tô aqui na oitava carreira, no último pontinho alto. Aqui, eu vou subir 35 correntes, que é a lateral do nosso tapete. Então, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E eu vou assim até completar 35 correntinhas. Completei o meu cordão com 35 correntes, cortei o fio e arrematei. Agora, a gente vai para o outro lado da peça. Vamos dar uma laçada. Vou vir aqui, ó, naquela terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 37 correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. E vou seguir assim até formar 37 correntes. Completei as 37 correntes, vou laçar, contar um, dois, três, no quarto, eu vou prender, vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos. Cada correntinha dessa, ó, eu vou pegar a argolinha aqui da frente, ó, e vou fazer um ponto alto. Vou completando assim todo o cordão. Trabalhei o cordão, fiquei com 35 pontos altos. Agora, aqui, é só seguir, ó. A gente tem aqui a terceira correntinha, onde prendemos com ponto baixíssimo. Nela, eu trabalho um ponto alto. E agora, eu sigo cada pontinho de base, um ponto alto. Agora, vamos continuar a carreira como fizemos as anteriores. Então, cada pontinho de base, um ponto alto. Chegando aqui no aumento, no segundo aumento, eu vou trabalhar aumento sobre aumento. Vou fazer aqueles pontos sozinhos, que no total eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos sozinhos. E depois, o aumento. Volto aqui a lateral inteira de pontos altos. E chegando aqui, eu vou trabalhar o último ponto alto aqui. Aí, vou pegar a argolinha aqui de trás, novamente, e trabalhar em cada uma delas, um ponto alto. Ficando com 35 pontos, igual ficamos aqui desse lado, tá? Eu vou fazer toda essa parte, aí eu volto pra gente fazer a próxima. Finalizei aqui a carreira, ó. Dos dois lados, eu trabalhei aquele cordão. E eu fiquei de um lado com 76 pontos altos na lateral, e do outro lado, 75. Como eu falei, sempre ia ficar com uma carreira com um ponto a menos, tá? Mas aqui, ó, nessa parte, eu mantive os 35. Aqui é que eu tenho 41 de um lado e 40 pontos do outro. Agora, a gente vai usar o fio branco, e vamos fazer o ponto carneirinho. Então, eu vou dar uma laçada pra colocar o fio na agulha. Vou vir aqui, ó, o lado direito da minha peça, eu sempre conto o meio como lado direito. Vou vir aqui, onde eu fiz aquele cordão de correntes. Vou pegar a primeira correntinha aqui, só a parte da frente, deixa a argolinha atrás, ó, pra trabalhar depois. E vou fazer um ponto baixo. Subi com 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vou prender no mesmo pontinho de base. Agora, eu vou fazer 12 pra pular pro próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E pulo para a próxima argolinha também, ó. Pegando a argolinha da frente e deixando a argolinha atrás pra gente continuar o trabalho depois. Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes. E prendo no mesmo lugar. Doze e pulo pro próximo. Então, sempre a gente vai ter dois pontos baixos num pontinho de base com uma argola. E uma outra argolinha, ó, pra pular para o próximo. Vamos, assim, até o final da carreira, completando, inclusive, esse cordão aqui, ó. Aí, eu vou fazer e depois eu volto pra gente fazer a próxima parte. Completei, ó, toda a carreira, inclusive aqui nas duas laterais. Agora, a gente vai voltar com o fio vermelho. Então, eu vou dar uma laçada aqui pra colocar ele na aguda. Vou vir com a peça do lado direito pra mim. Ó, aqui na lateral, onde a gente fez aquele cordão de correntes, a gente vai trabalhar os pontos atrás, ó. Aqueles que a gente deixou de trabalhar. Então, vamos lá, vou dar uma laçada. Na primeira argolinha aqui atrás, eu vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Laço, venho na argolinha, trabalho um ponto alto. Dois pontos altos. E o terceiro ponto, todos no mesmo lugar. Uma corrente. Vou pular uma, duas, três na quarta. Vou repetir três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Uma, duas, três na quarta. A gente repete o bloquinho de três. E uma corrente. E vamos assim, até chegarmos aqui, ó. Nesse primeiro ponto do nosso, dos nossos aumentos. Tá? Aí, depois daqui, a gente vai pular só dois, ao invés de três pontos de base. Mas eu volto pra mostrar. Trabalhei dezoito blocos desses de pontos altos. Agora, aqui a minha peça tá começando a repuxar. Então, eu já vou, ó. O aumento, que eu falei como ponto de base, tá aqui. Eu vou começar um pouquinho antes. Então, eu vou pular. Um, dois, e vou no terceiro, e não no quarto. Como nas carreiras, na... Nos bloquinhos anteriores. Aí, faço três pontos altos. Uma corrente. Pulo um, dois, no terceiro. E aí, a gente vai, assim, até o outro lado. Naquele nosso último ponto de aumento como base. Pode ser um pouco antes, ou um pouco depois. Aí, eu volto pra dizer quantos bloquinhos eu fiz. Cheguei, ó. Aqui tá o meu último ponto de aumento. Eu passei um pouquinho dele. Então, eu fiz no total dezenove blocos e três pontos altos. Daquela forma. Pulando dois e no terceiro. Agora, a gente vai repetir o que fez do outro lado. Vamos pular três e prender no quarto. Então, um, dois, três. Prendo no quarto ponto de base. E aí, a gente vai, assim, até o final da carreira. Cheguei, ó. Na última... Último pontinho de base. Aí, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Virar a peça para o avesso. E... Trabalhar em cada bloquinho de espaço. Três pontos altos. Um. Dois. Três. E uma corrente. Vai no próximo e repete. Vamos fazendo, assim, a cada carreira. São carreiras de repetições, agora. Todas as carreiras são iguais. Quando chegar no final da carreira, lá do outro lado. Quando voltar, aliás. Aqui dentro, vamos fazer o bloquinho de três. Pular um e vir no próximo e repetir três. Então, a gente vai, assim, completando todas as carreiras. Vou fazer as minhas. Depois, eu volto quando a gente precisar fazer os aumentos. Tô aqui na quinta carreira. Ou seja, eu completei quatro carreiras daquela forma que eu expliquei. Sempre com carreiras de ida e volta. E na quinta carreira, eu vou fazer um aumento. Então, eu marquei aqui, ó. O ponto de aumento. Que é lá onde a gente começa o primeiro aumento aqui, ó. Da base, tá? Mais ou menos na mesma direção. Aí, do outro lado, também. Marquei aqui onde eu vou fazer. Então, nessa quinta carreira. Aqui onde eu marquei esse ponto de aumento. Eu vou fazer duas correntes ao invés de uma. Porque depois aqui, a gente vai fazer um leque na próxima. E trabalho três pontos altos e uma corrente. De agora em diante. Até chegar lá. Novamente naquele ponto de aumento. Onde eu marquei. Aqui, ó. Quando chega aqui, eu trabalho três pontos altos. E ao invés de uma corrente, eu trabalho duas correntes. E aí, faço três pontos altos. Depois, é só seguir. Cada bloquinho, três pontos altos e uma corrente. Tô aqui na sexta carreira. E aí, lá onde eu trabalhei aquelas duas correntes, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu tenho três pontos altos, uma corrente. Aí, eu trabalho dentro do espaço. Três pontos altos. Uma corrente. Deixa eu tirar aqui. E aí, mais três pontos altos. Fazendo aqui o aumento. Ou seja, um leque aqui dentro. Só que com uma correntinha de espaço. Aí, uma corrente vai seguir. Cada bloquinho, três pontos altos e uma corrente. Quando chega aqui do outro lado, onde fizemos duas correntes novamente, aí, a gente vai trabalhar aqui leque também. Então, três pontos altos, uma corrente e três pontos altos. A sétima e última carreira com a cor vermelha, a gente vai trabalhar em cada bloquinho de espaço, três pontos altos. Inclusive, aqui no leque. Então, aqui a gente vai ter três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Dentro da corrente, a gente trabalha três pontos altos, uma corrente e pula para o próximo. Eu vou terminar e depois eu mostro como ficou. Completei a sétima carreira daquela forma que eu expliquei, ó. Cada bloquinho, três pontos altos, uma corrente. Aqui onde eu trabalhei o leque, também, ó. Três pontos altos e uma corrente, tá? Agora, eu tô aqui no final. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu trabalhei o bloquinho de três pontos altos. Aí, eu vou fazer duas correntes. E mais três pontos altos. Um, dois e três. Formei um leque. Aí, uma corrente. Trabalho no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente. No próximo, três pontos altos. Uma corrente. E trabalho, ó. Onde eu trabalhei o bloquinho de três pra iniciar. Mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. O outro lado. Então, cada correntinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, cada pontinho de base aqui, ó. Na argolinha. Um. Dois. Três. E vou seguir assim. Cada pontinho, um ponto baixo. Completei, ó. Toda a lateral com pontos baixos. Aqui no cantinho, eu faço assim, ó. Trabalho aqui. Um ponto baixo. Só que eu puxo o fio e deixo na agulha. Aqui no meio, eu trabalho novamente, puxo e deixo na agulha. E aí, eu vou dentro do, ó, no espaço de ponto alto da outra parte. Aqui, da parte, dessa parte onde vai o vaso. E trabalho, puxo um outro ponto. E aí, eu trabalho, fecho os quatro de uma vez só. As quatro argolinhas. Aí, dentro do mesmo ponto, eu trabalho mais um ponto baixo pra formar o cantinho. Aí, eu vou, cada ponto alto de base, eu trabalho dois pontos baixos. Ó, em cada um deles. Um. Dois. Um. Dois. Chegando aqui nesse cantinho, a gente repete a mesma coisa de trabalhar os pontos fechados juntos. E aqui, termina a lateral com pontos baixos. Aqui, a gente vai repetir tudo que fez do outro lado. Quando chega aqui, só termina o leque. Vou vir até aqui, depois eu termino o leque junto pra mostrar como é feito. Ó, completei. Daquela forma, ó. Fiz o ponto baixo, uma corrente. Trabalhei o bloquinho de três aqui no início da carreira. E segui. Agora, aqui, eu vou finalizar o leque. Então, eu já tenho aqui três pontos altos. Aqui, eu tenho uma corrente. Trabalho três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes. E aí, na terceira corrente, onde eu iniciei, eu fecho com baixíssimo. É só cortar o fio e fazer o arremate. Quem tiver dúvida de como fazer o arremate, é só olhar a aula do tapete para a pia. Que lá eu explico como eu faço os meus arremates. Agora, a gente vai usar o fio branco e vamos fazer o seguinte, que eu vou dar uma laçada. Dentro do espaço, a gente vai fazer três pontos altos. Correntes. Dois. E três pontos altos. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada. Vamos pegar as duas argolinhas do último ponto e trabalhar aqui um ponto alto. Pular para o próximo e repetir. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma laçada. Pego as duas argolinhas e trabalho ponto alto. No próximo, eu repito. E aí, eu volto pra gente fazer o leque. No leque, a gente vai fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Trabalho ponto alto aqui na horizontal. E aí, faço mais três pontos altos aqui dentro pra formar um leque. Um. Dois. Três. Aí, cinco correntes e vai pro próximo. Vamos assim, completando toda a peça. Até chegarmos nesse ponto aqui. E aí, eu volto pra gente fazer aqui por dentro. Juntos pra mostrar como eu vou fazer. Ó, completei toda a carreira. Daquela forma que eu expliquei. Aí, tô aqui no último ponto alto. Aqui, eu já tenho, ó. Aquela correntinha que eu fiz pra fazer os pontos baixos na lateral. Então, agora, aqui eu tô com um bloquinho de três. Eu subo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer um picô pegando as duas últimas argolas. Puxo e tiro as duas da agulha. Na correntinha, eu prendo com ponto baixo. Aí, novamente. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço o picô pegando as duas argolas de base. Vou pular um, dois, no terceiro. Prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Faço o picô. Pulo duas, na terceira, no terceiro pontinho de base, eu prendo com ponto baixo. E aí, a gente vai completar, ó, toda a peça dessa forma. Todo o centro aqui da peça com picô. Até chegar aqui novamente, trabalho o picô e fecha com baixíssimo aqui onde iniciou. Mas eu volto pra fazer essa parte aqui do final com vocês. Cheguei aqui no final, ó, tô com picô dentro daquela correntinha. E lá onde eu iniciei, naquele bloquinho de três pontos altos, fecho com baixíssimo. Vou para o próximo ponto com um ponto baixo. Aqui, a gente tem as cinco correntinhas e o ponto na horizontal. Vou pegar o ponto alto da horizontal, trabalhar um ponto baixo, quatro correntes, fazer o picô. E prender novamente no mesmo lugar com um ponto baixo. Aqui, a gente tem um bloquinho de três pontos altos, o do meio, o segundo, eu prendo com um ponto baixo. Vou novamente, ó, no ponto da horizontal, a corrente fica lá atrás. Trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Picô. E prendo ele no mesmo lugar. Aqui, no pontinho do meio, eu prendo com um ponto baixo. E aí, a gente vai assim até o final da carreira. Completei toda a carreira, ó. E aí, lá onde eu iniciei, eu fechei com um ponto baixíssimo. Cortei o fio. E agora, a gente vai usar o fio amarelo. Pra fazer a última carreira da nossa peça. Então, dou uma laçada pra colocar o fio aqui na agulha. Aqui, ó, a gente tem a argolinha atrás. Então, aqui a gente tem aquele bloquinho de três pontos altos. O pontinho do meio, conto um, dois. No segundo, eu faço um ponto baixo. Laço. Vou trabalhar aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer um picô com quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Trabalho picô. E completo quatro pontos altos do outro lado. Um, dois, três, quatro. Aí, aqui na frente, a gente tem o bloquinho de três pontos altos. Onde a gente prendeu o ponto baixo, ó, entre o picô e o outro. Eu trabalho um ponto baixo. Laço e vou repetir o leque aqui atrás. Com quatro pontos altos. Picô, quatro pontos altos. E aí, prende aqui no meio, novamente, com ponto baixo. E a gente vai completar, assim, toda essa carreira. Completei toda a carreira. Aí, aqui, ó, prendi com ponto baixo. Fiz o arremate. Agora, a gente vai aplicar o lacinho. Lembrando que a aula do lacinho está aqui no canal e também na descrição desse vídeo. Ó, vou colocar a cola. Ó, tô usando a cola pano. Que eu acho que ela fixa melhor. A aplicação, eu gosto de usar essa cola, tá? E vou colocar ela como eu fiz com o tapete. Então, mais de ladinho aqui. Só esperar secar e eu já volto com a peça finalizada. A nossa aula chegou ao fim. E como você pode ver nessa imagem, esse é o resultado final. Eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, se você gostou da aula e da peça. E se ainda não é inscrito, eu também te convido a se inscrever. E assim ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!